Rádio Claretiana FM, compromisso com a verdade, trazendo informações que fazem a diferença no seu dia a dia. O prefeito Duarte Nogueira, nesta quarta-feira, dia 24 de março, por volta das 11 horas e 12 minutos, postou a seguinte informação. Abre aspas. Estão espalhando que a nossa cidade entrará em lockdown novamente. É mentira. Estamos na fase emergencial até o dia 30 de março. Qualquer mudança iremos avisar. Temos o compromisso com vocês e com a transparência. Fecha aspas. Esta informação, então, foi postada na fanpage do prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.